Estamos de volta falando hoje sobre um tema delicado e importante, que é a guarda compartilhada. Mas antes de falar mais um pouquinho sobre esse tema, eu queria saber quais são os tipos de guarda hoje existentes no país. Pois é, é importante isso até para distinguir guarda compartilhada de guarda alternada, que muita gente confunde. Alternada é que você alterna o tempo. Por exemplo, uma semana com um, outra semana com outro, metade da semana com um, metade com outro. Isso, às vezes, um ano com um, outro ano com outro. Então, essa é a distinção entre guarda alternada e guarda compartilhada. E temos a guarda chamada guarda única ou unilateral, quando fica só com um e o outro visita em finais de semana, por exemplo. E temos também um outro tipo de guarda muito pouco conhecida, que é a chamada guarda nidal, vem de ninho. Aí, nesse caso, são os pais que saem de casa e os filhos ficam na casa, na residência e alternam. O pai fica lá uma semana, um mês, e aí vão alternando pai e mãe e mantém-se ali o ninho. Aí os pais sentem na pele, o que é trocar de casa toda hora, o que acaba? Porque as crianças têm que se acostumar a passar por isso, que não deve ser fácil também inicialmente. Não é simples, mas as crianças se adaptam muito facilmente, né? Porque esse preconceito com a separação é muito mais dos adultos do que das crianças, né? Há um tempo atrás, eu tenho um filho que, na época, tinha 10 anos, o Tomás, ele perguntou pai, por que você não vai separar, você não quer separar? Eu falei, mas por que, Tomás? Ah, eu queria ter duas casas lá na minha sala. Todo mundo tem duas casas. Então, olha, para as pessoas, para as crianças isso é normal. Anda para casa da avó, né? De vez em quando também fica com duas casas. Eu acho importante também a gente falar que nem sempre guarda compartilhada quer dizer duas casas. Às vezes, por exemplo, a criança continua morando só com um dos pais, mas o outro participa ativamente por telefone, no caso de morar longe, em outra cidade. E aí, nesse caso, quando a decisão compete aos dois pais, né? Ao pai e à mãe, qualquer decisão sobre a vida da criança, isso também é guarda compartilhada, certo? E confundem muito. E nesses tempos agora, a televisão não tem ajudado muito, não. Porque ela mostra o compartilhamento de guarda como se fosse exatamente isso, uma semana na casa de uma, uma semana na casa de outra. Porque nós temos aqui duas coisas distintas, que é o poder de decisão, poder participar e decidir sobre a vida do filho e a convivência. A convivência pode ser estabelecida da melhor forma que o casal puder, em termos de tempo, em tempo de local, quem está mais perto da escola, etc. E para a rotina da criança também, né? É, para a rotina da criança. Então, isso é convivência. Então, ele pode conviver uma semana na minha casa, uma semana na casa da mãe dele, né? Ou eu posso buscá-lo durante a semana. Busco dois dias, ele vai para a minha casa e assim vai. Então, nós estamos falando da convivência, que acaba com aquela coisa terrível, que é o beijo de hora marcada. Que é aquilo que é próprio da guarda unilateral, né? Você vai ver seu filho com data e hora certinho e depois disso você devolve e volta para casa, né? Com consciência, às vezes, uns com a consciência livre e outros com a consciência pesada, que queriam mais. Mas, então, confunde muito. Então, você pode fazer a convivência conforme a sua disponibilidade de tempo. Mas, durante todo aquele período, o poder de decisão, as decisões com relação aos filhos, são compartilhadas, são consultadas uns aos outros, né? E um exemplo simples, mas como é que consulta essa decisão? Por exemplo, meu filho saiu, está andando de bicicleta, aconteceu um acidente. Ele precisa ir para o pronto-socorro. O pai ou a mãe tem a obrigação de levar para o pronto-socorro. Não precisa consultar. Olha, caiu aqui, quebrou a perna, como é que faz? Vai levar para onde? Não, isso é obrigação. Agora, chegou lá, o sujeito, o cirurgião, se olha, mas vai ter que haver uma amputação da perna ou um tratamento longuíssimo nos Estados Unidos. Essa decisão, lá no hospital, não pode ser uma decisão tomada nem pelo pai e nem pela mãe sozinho, porque é uma decisão importantíssima na vida do filho. Então, aí que faz a diferença. Aquelas decisões corriqueiras, você não tem que ficar ligando para a ex-mulher, não. Nem ela te ligando. Aqui, agora, as grandes decisões, as decisões importantes como essa devem ser consultadas. É um bom senso, né? É um bom senso, exatamente. Agora, doutor Helio, qual que é a importância da opinião da criança nesse caso? Ela deve ser ouvida? A partir de que idade? Pois é, olha, vou falar a partir da nossa prática lá, né? Uma coisa é a gente conseguir escutar a criança. Eu estou falando, bom, o casal, escutar a criança. Outra coisa é forçar a criança a se intrometer no meio do litígio, né? Forçar a criança ou esperar que ela diga com quem quer ficar pode ser uma situação muito ruim para a criança. Escolher entre o pai e a mãe é cruel, né? Mesmo que ela tenha a sua preferência, colocar isso pode ter efeitos os mais diversos, né? Agora, outra coisa é escutar, deixar a opção, opção assim, no sentido de liberdade. Isso não é fácil de ter com os pais. No nosso setor lá, uma das coisas que a gente tem que fazer é entrevistar todo mundo envolvido, às vezes, diversas vezes, né? Então, a gente escuta as crianças também. Mas a gente escuta as crianças não para que elas possam ter que decidir e nem ter que se posicionar. Mas, muitas vezes, a gente vai percebendo, pelas atitudes, pelo discurso, como é que a criança se posiciona em relação a isso, a uma definição de guarda, a circulação dela pelas casas. Normalmente, voltando à questão da guarda compartilhada, a guarda compartilhada é a mais interessante. Idealmente, é a mais interessante. Claro que vão ter casos que não é, não é possível, por diversas razões, né? Mas, assim, poder abordar a criança no sentido de deixá-la expressar-se é uma coisa. Outra é pedir que ela fale e já esperar uma resposta. Que a criança percebe isso nos pais, no pai e na mãe, né? É uma situação ruim. E, normalmente, ela quer falar o que o pai ou a mãe quer ouvir, né? Pois é, aí que entra essa questão de, então, a criança vai falar para um que quer ficar, vai falar para o outro que quer ficar também. Mas, aí, a guarda compartilhada, ela entra exatamente nesse momento de quebrar essa estrutura de poder, né? Assim, porque ela muda um paradigma mesmo. E, aí, vai pensar, ele não vai ficar nem com um nem com o outro, vai ficar com ambos, né? Isso muda essa estrutura, né? E, assim, para a mulher, principalmente, é engraçado que há muito preconceito nisso, porque, quando o filho não está com a mãe, todo mundo pensa, bom, tem alguma coisa errada com a mãe. Essa mãe não tem condição de cuidar do filho. Ela é condenada socialmente. Quando o pai não tem a guarda, é um pai normal, né? Então, isso, até nisso, a guarda compartilhada muda, né? Então, não precisa pensar assim mais, né? Dar um corte nesse preconceito também. Os valores culturais que tem, né? Olha, eu, se eu fosse mulher, jamais aceitaria a guarda única. A guarda única é quase um castigo. Para um dos pais, para aquele que aceita a guarda, é quase um castigo. É pesado, sozinho, né? É pesado, sozinho. Ele perde, poxa, ele vai assumir uma parcela que devia ser dividida por dois, né? Ele vai se sacrificar com relação ao filho. Pois é, e quando só não tem a guarda compartilhada, quando essa história do casal, do ex-casal, essa história de amor e ódio, está mal resolvida, porque, se pensar eticamente, não tem como não compartilhar, né? E essa história de pensão, que muitas vezes, um dos dois pode pedir a guarda compartilhada, imaginando que, nesse caso, teria que parar de pagar a pensão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Nossa, gasta muito mais. Como pai, eu vou dizer, vou dar a resposta. Você fica muito mais onerado. Porque, além daquilo que, às vezes, a gente combina, né? O filho está lá em casa, ele quer um jogo de Playstation novo, ele quer uma camisa nova, ele quer alguma coisa. Então, é muito mais caro, é mais caro. Mas, juridicamente, não tem a relação uma coisa com a outra, né? Assim, a guarda, a pensão vai ser estabelecida de acordo com a necessidade de quem precisa e a possibilidade de quem vai pagar. Quem ganha mais, paga mais. Isso significa que, se o pai estiver dividindo a guarda, ele não precisa mais pagar a pensão? Não, não é nada disso. Isso é um equívoco. Ou pagar menos. É, isso é um equívoco, quem pensar assim. São duas discussões diferentes, né? É, e pode até ser. Mas, muita gente pensa isso ainda e fica recuando na guarda compartilhada por causa dessa discussão. É, algumas mulheres têm medo de conceder, de... E perder a pensão. É, porque achar que a pensão vai ser diminuída, por exemplo, né? Não é isso. É no seu caso, Arthur? Foi. Foi compartilhado também as despesas, né? Cada um assumiu uma série de despesas e ficou por aí. Por exemplo, eu assumi a educação e sumia e fui assumido. E assumi até a faculdade, eu não precisava mais, mas eu assumi, tá assumido e pronto. Foi infinito. E no seu caso, tô sabendo até que você já ganhou o presente de Dia das Mães, por ser um pãe. Isso foi brincadeira da minha filha. Me deu o presente e eu aceitei, né? Gostei muito. Tão presente que você era na vida dela. É, eu tenho até presente de Dia das Mães. É porque culturalmente, mãe é que é presente, né? Mas isso mudou muito, né? E eu posso dizer assim, tem 30 anos que eu advogo, nos últimos 15 isso começou a mudar. Né? Os pais começaram a chegar lá dizendo assim, olha, eu não quero mais ver de 15 em 15 dias, né? Eles já estavam participando mais e isso foi mudando, esse movimento social que deságua aqui. É isso que o Rodrigo consegue fazer, né? Alavancar essa lei em razão dessa mudança. Os pais, então, de uns 15 anos pra cá, isso começou a mudar, especialmente 10, 5 e cada vez mais. E ainda continua essa mudança. E esse movimento, Rodrigo, Pais para Sempre, surgiu junto com a sua luta? Como é que foi essa história? Aliás, até no motivo de grande crítica, você tá advogando pra você mesmo. Quer dizer, claro que era pra mim. Eu sinto falta do meu filho e tô fazendo pra mim. Mas surgiu com a minha separação, exatamente no momento da minha separação, quando eu vi que ficaria longe do meu filho e resolvia dizer isso publicamente. Mandei, como jornalista, mandei um e-mail pros jornais e as revistas todas de Belo Horizonte. Isso às 5 horas da tarde, às 6 horas. Uma estação de rádio me convidou pra dar uma entrevista. E no dia seguinte eu fui pra um programa regional, um telejornal regional, pra fazer uma da primeira entrevista sobre o que era aquilo, aquele negócio de guarda compartilhada, etc, etc. E o negócio tomou uma proporção, assim, e na mesma hora eu vi que o sofrimento não era o único meu. Mas só que tem que muita gente não tinha coragem de dizer que sentia saudade dos filhos, né? Então isso foi uma coisa, assim, que tomou grande vulto. E aí fomos de porta em porta mesmo. Fomos no IBDFAM, fomos no Arthur, fomos batendo aqui, olha, a gente quer fazer uma lei, guarda compartilhada, etc, etc. As pessoas, não, isso aí não é. Isso é pra daqui 20 anos. Lá no Congresso Nacional nós procuramos 40 deputados. 40. Todos recusaram a fazer a lei. Até que um dia que eu já tava quase existindo, o Tilden Santiago, que foi um grande apoiador do projeto, imediatamente abraçou o projeto e disse, vou apresentar na Câmara dos Deputados, apresentou o projeto. E a gente descobriu que 60% dos deputados daquela legislatura eram divorciados. E grande parte deles queriam também ver os filhos com mais frequência. Inclusive o presidente da casa, que é hoje o senador Aécio Neves, que era divorciado e que também tinha uma participação mais próxima da filha. Então a coisa tomou assim, olha, não sou só eu. E aí a coisa foi indo, até que um dia me convidaram pra ir no Supremo Tribunal Federal. Aí eu acho que nesse dia eu falei, opa, se eu vou falar no Supremo, se eu vou participar num debate na TV do Supremo, eu acho que o negócio tá indo pra frente. E aí ganhamos um monte de adeptos e o projeto foi aprovado. E aí juntando isso com a experiência de outros países, né? É? Na França, nos países europeus. Não era novidade, não era um Brasil, uma irresalda. Isso já é comum, isso. Eles estão um pouco à frente do direito brasileiro, porque isso já havia, já é muito mais comum do que aqui. Eles já sabem que essa é a melhor forma pra se criar filhos de pais separados. A gente tá com uma pergunta aqui de um colega nosso aqui da Rede Minas, que é a seguinte, no dia dele de visita, a mãe some com as filhas. O que fazer? Isso é muito mais comum, né? Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E a guarda compartilhada é também o motivo pra aplicar esse antídoto contra isso que acontece. Que, não sei se nesse caso é, mas hoje... É a guarda compartilhada. Já é a guarda compartilhada? Ele ganhou a guarda compartilhada e está acontecendo isso. O que fazer? É, nesse caso, esta pessoa que quem faz isso tá fazendo uma maldade com o próprio filho. E hoje até já tem maldade, já tem até nome pra isso, né? São duas filhas. Sim, então ela está querendo retirar o pai, pra atingir o pai e com isso essas crianças, esses sujeitos de direito que são essas crianças, elas se tornam objeto do ódio da mãe e isso tem um nome que se chama, ela quer alienar os filhos desse pai, né? Que se chama alienação parental, né? Isso, a partir do momento que a gente nomeia, que dá nome pra isso, fica mais fácil detectar essa maldade humana, né? E hoje, olha como fica mais simples, olha, ela tá alienando, tá tirando os filhos. Não é crime, mas quem faz isso pode, inclusive, perder a guarda dos filhos, né? Então a pessoa que tá passando por essa situação tem que procurar um juiz, conversar? É, um advogado, a defensoria pública, né? E pra poder dizer, relatar o caso e ver se realmente caracteriza uma alienação parental. Entrando na justiça, isso vai acabar lá com o Hélio, lá no estudo psicossocial, que vai fazer um estudo psicossocial onde os psicólogos vão opinar e vão ajudar a ver se realmente é uma alienação parental. Porque eu acho que o que acontece muitas vezes nesse caso é que o divórcio ainda não tá resolvido na cabeça do casal, e aí já surge esse assunto da guarda dos filhos. Então isso acaba, essas situações acabam se misturando, né? Então acho que o primeiro passo é o divórcio estar bem resolvido pra... É, bom, quando a gente fala divórcio a gente tá usando um termo jurídico. A separação, né? É isso, o rompimento, a separação, o rompimento, a conjugalidade, a frustração... Elaborado, né? Elaborado de alguma forma psiquicamente, né? Encontrar saídas pra isso que não sejam saídas da retaliação, saídas do uso dos filhos, né? Então acaba que muitos processos que a gente recebe pra trabalhar lá no fórum são claramente, depois que a gente começa a entrevistar, efeitos da dificuldade de elaborar essa perda. É uma perda, mesmo que não é uma perda só da pessoa, mas uma perda que você imaginou que era o amor, que era a satisfação, né? A vida em família. E as perdas são sempre difíceis. Então alguns demoram muito tempo, outros poucos. É muito comum que um casal, no primeiro tempo da separação, aflorem mais esses conflitos. Porque é justamente um tempo mais precioso de elaboração, que ainda... E quais as consequências na vida dessa criança, que tá no meio dos pais aí nessa briga? Então, é a mesma consequência que a gente pode encontrar em crianças quando os pais estão dessa forma e ainda juntos. De certa forma, é a mesma coisa. O primeiro lugar que aparece, normalmente, é a escola. Dispersão, falta de atenção, comportamentos inadequados à escola. Agora, outros tipos de problema que pode chegar, por exemplo, uma depressão infantil... Até o pai e a mãe caírem a ficha, né, de que tá na hora de... É importante lembrar que filhos de pais separados não são infelizes. Infelizes são os filhos de pais que brigam eternamente... Casados ou não, né? Casados ou não, né? Gente, a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre guarda compartilhada. Até já! Música 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 Legenda Adriana Zanotto